O governo do estado promoveu o lançamento da campanha estadual de combate às queimadas em balsas. A gente sente a falta de treinamento, de palestra para as pessoas que trabalham na agricultura. Tenevística, essa região aqui, a região sul, é uma região com vários focos, com índice de foco muito grande, onde o corpo de bombeiro também nessa empleitada vem desenvolvimento um papel fundamental. Colocar o Maranhão num patamar melhor, de indicadores melhores de combate ao incêndio, e assim preservando, desenvolvendo o Maranhão de uma forma sustentável. O Dia D foi direcionado principalmente para os agricultores familiares, como forma de difundir tecnologias alternativas ao uso do fogo. Ministrando palestras, teorias e práticas também, com foco nos trabalhadores rurais. Ele vai poder realizar a queimada dele de forma controlada e de forma legalizada. Legenda Adriana Zanotto